Manda aí, é de banhão, banhão... Mas mexe, é de rock, é de rock mexe, é de rock também, caralho Não mexe, não mexe, não mexe Não mexe, não mexe Não, não mexe, não mexe Não mexe, não mexe Me dá pra dar pra dar pra dar Aí mexe, ó, quase o pedal, assim, quando eu Passa lá, pra caralho, malé Vou mexer para agar, não mexe Pois pode, né